MINECRAFT STORY MODE MINECRAFT STORY MODE When the world is in danger, fate calls on the ordinary To do extraordinary deeds And go on journeys they only dreamed of Our heroes thrown together by fate Must now seek help from a legendary inventor But the question remains, will it be enough to save the world? This is so cool! The amount of engineering it must have taken to do this? Automated train tracks running all through the Nether? Connecting all the different order members? And imagine the scaffolding you'd need to make all this! Eligard will probably be fighting off zombies pigmen with one hand And firing redstone with the other This is impressive! Thanks to these rails, we'll be there in no time! If we don't get the order back together, the Witherstorm is going to eat everything! We're gonna get to Eligard's, get her to help us Or we're gonna save the world! I hope you're right We definitely stand a better chance with Eligard's help Uh, Jesse! Oots! Oots! Ow! 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 My God! Wait! More gas! Open the glass! The mind card! Make something about gas! Ok, think fast, Jesse! And what are you gonna choose? You know it... As long as you really know what you're doing with it! Seleza! Seleza! Ok, estamos com os prontos de novo. Mais uma vez, acalando as tráqueas de poder. Agora! É hora de se mover, amigo. Vamos lá! Eu sei que não sei o que é o exército, mas... Mas isso foi incrível! Talvez possamos ter uma chance de chegar em Eligarde, depois de tudo. Olhe! Aqui está o signo! Redstonia! Redstonia, aqui nós vamos! Estamos chegando aos maiores maiores redstone builders do mundo! Uau! Quem pensaria que algum dia eu realmente conseguiria visitar Redstonia, Eligarde's capital city of engineering. Incrível! Você acha que Eligarde será capaz, você sabe, para nos ajudar? Bom, ó que da hora, estamos começando aqui o episódio 2... Tendo mais uma abertura aqui do episódio. Pilders of Redstonia, eu quero que vocês conhecem o quanto eu valho e adoro cada um de vocês. Sua pesquisa me inspira todos os dias. Jessi, ela está. Eu vou entrar na minha Dome de Concentração, onde eu vou ser inestimable para o futuro futuro. Mas eu vou surgir quando eu completarei a minha última e maior criação, a Command Block. Então, por favor, continuem trabalhando, continuem construindo, e qualquer pessoa que me impressione, eles vão ser meu protege. Prontos para ajudar a usher em uma nova era de inovação e criatividade. Calvin, põe o botão! Jussi, nós precisamos chegar lá antes que ela se encaixou totalmente. Boots. Ah, crap. Crap. Desculpe-me, Mr. Calvin, foi ele? Nós precisamos falar com a Eligard, é urgente. Oh, eu estou com medo, isso é muito impossível. Você ouviu a conversa? Ela está no lockdown até que ela completasse a sua próxima invenção. Mas, felizmente para você, eu estou aqui. Como eu posso te ajudar? Eu quero dizer, eu não sou Eligard. Mas eu ainda estou bem legal. Você pode me dar uma mensagem, por favor? Você não tem cara que pode me ajudar a salvar o mundo. Olha, eu posso te dizer que você não está de perto aqui. Passe com mim. Quem você? Por que você precisa ver Eligard? Nós não fazemos tours neste momento de ano. Eu tenho que te dizer. O mundo está acabando. E Eligard não é uma das apoições. O mundo vai ser comido por um monstro gigante, se você não nos deixar falar com Eligard. Hmm, você deve admitir que isso tudo soa um pouco outlandish. Jesse, mostre-lhe o amuleto. Olha, isso é o amuleto do Gabriel. É como eu saí aqui. É como eu encontrei o Eligard no primeiro lugar. Oh, meu. Bem, isso é interessante. Se você gostaria, eu poderia enviar isso para Eligard. Talvez isso ajudaria a sua missão. Sem chance, como é que eu vou saber se você não vai roubar isso daí? Não. Gabriel me deu esse amuleto para mim. Não há jeito que eu parto com ele. Bem, tudo bem, então. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho medo de ter muitas coisas para atender do que responder todas as suas perguntas. Eu tenho que ir. É melhor só pegar esse repítero e desablar os controles de caminhão. Nós não queremos nenhum problema de atingir o Eligard. Eu acho que nós precisamos pegar outro repítero. Certo. Essa é falha na tradução ali, que é a frase em inglês. Tá. Então, eu sei que muitas das coisas que eu fiz talvez não foi a certa, entre aspas, no episódio anterior. Muita gente falou que, pelo menos pelo que vocês disseram, né? Eita, caraca, que que é isso? É, eu sei, eu também, eu me arrependi de ter procurado ela. Eu queria ter procurado o Magnus, mas como já foi escolhido. E eu não vou entregar aquele amuleto para aquele cara ali, né? Como é que eu vou saber se ele não vai roubar? Não. Prefiro eu mesmo fazer as coisas. Eu sei também que dava para salvar a Petra e o outro cara. Se eu ajudasse o Gabriel primeiro, depois fosse na Petra. Tudo isso está baseando pelo que vocês falaram, né? Tudo isso está baseando pelo que vocês falaram. A boca não tem exatamente um espécie de emoção, então... É difícil de dizer se eles estão felizes ou traumatizados. Ok, é, isso é verdade mesmo. E esse cara? Olá, eu, eu, uh... Bem-vindo ao Mabel's mighty cowapult! Faça suas cães soarem no ar com uma olhada-lhe-se. Seja amigável, seja amigável, deixe seus pecados ser compaídos! E o que você tem aí? Preciso de um repetidor. Por que você faz isso com os vagos? Vamos falar das outras antes. Por que você faz isso com os vagos? Oh, me espere a falsa compaixão. Deep down in all people, there lurks the overwhelming desire to throw cows. Admito! Ei, você tem algum repetidores apropriados? Eu realmente posso usar um. Oh, desculpa, amigo. Descobriu. Ok. Olhar. Não posso ajudar mas a notar que você está comprando o meu copo, amigo. Tem uma luta fácil de usar ali. Então, se preocupe de pular uma copa, ou talvez você gostaria de provar o seu pico ali primeiro. Oh, acredita-me. Você tem que ter que pedir a copa não gostar. Claro que não. Pegue, você está realmente perdendo aqui. Ele já teve muito problema. Eu não quero atirar ele para os olhos, não. Canhão de dinamite. Aqui tem umas milhões de repetidores. Vamos olhar o baú. Tá, mas vamos falar com ele primeiro que eu não quero se acusar de roubo aqui, né? Oi, aí. O quê? Olha, você vai ter que falar lá. Oh, eu só disse oi. Muito melhor. O que eu posso fazer para você? Você quer ver meu canão TNT? Você quer dizer algo? Queremos entrar na cúpula. Tem um jeito que você tem um repetidor? Mostre agora. Como funciona sua máquina? Ainda é um trabalho em progresso. Mas, eventualmente, vai lançar pessoas alto no ar, para que elas possam ver por milho de volta. Hum... Você tem um repetidor? Você tem um repetidor? Desculpa. Ninguém tem a desespero. Você pode nos levar no domo? O quê? Eu não posso te ouvir. Mas, se é sobre chegar no domo de Eligard, não pode fazer. Desculpa. Eu gosto de você, Sport. Aqui, tenha uma pão de roda. Pão de roda de um homem estranho. Mano, legal. Tá, já temos... Redstone. A gente pode abrir o baú sem se acusar de roubo? Oh, mano. Estona. Jackpot. Essa é uma boa estona. Ainda quente. Tá, enquanto temos pedra. Usar, não. Não sei se a gente vai precisar usar aquilo. É, falamos com ele. O que mais a gente pode fazer por aqui? Olhar. Oh, cara. Ele... Ele pegou o repetidor. O que é que todo mundo tem que fazer isso difícil? Pois é. Depois entra um monstro. Entra um Wither aqui, destruindo tudo. E a culpa é minha ainda. Tá. Alavanca. Você precisa de outro repetidor. Tá, isso eu já imaginei, né? Mas como dá pra interagir? Se a gente usar isso aqui, acontece. Não é seguro! Jack! Cuidado na sua língua, Missy! Opa! Fui sem querer. Meu Deus. Pega o repetidor? Cadê o repetidor do cara? Foi sem querer cara. Pô, eu pensei que a gente podia pegar o repetidor dele emprestado, ó. assim, né? Tá, mas não deu certo. Vamos falar com ela. Falar. Ei. Você viu todas essas invenções? Essas invenções são todos incríveis. Eu vou chegar lá. A Elegard está criando um bloco de comando. E o que é isso aqui? Bem incrível. O que é isso? O jogo está mal traduzido. Eu estou com o jogo original, hein? Bem incrível, né? Eu vou chegar lá. Eu vou ver o que eu posso fazer para me ajudar. Ah, eu quebrei o negócio da mulher, né? Caraca, se eu realmente precisava usar isso daqui, não tem mais como. Oxi. O que é isso? O negócio está mal traduzido aqui. Ah, falar. Tá, tá bom. O que é isso? O que é isso? Olhar e... Esse daqui deve interagir, tá? Olhar. Ei, um repetidor redstone. Isso é apenas o que eu preciso. Tá, eu não sei o que é... Calma. Antes de pegar, vamos falar com esse cara primeiro, porque eu não sei... Vai que eu vou estar calado em tudo. Eu sei que eu vou estar calado em tudo. Ei, como é que vai? Como você está fazendo? Aqui para ver a próxima grande revolução em entretenimento? É bem incrível. Não, tem um repetidor? É uma criação que o próximo protégé de Elagard pode fazer, não? Na verdade, eu estava me perguntando. Você pode me apressar um repetidor? Oh, desculpa, amigo. Na verdade, eu só usei o meu último aqui. Um dos componentes importantes que ajudam a cães dançar. Ah, ah, ah. O que eu estou procurando exatamente? Esse amigo meu, é o Bovine Lava Disco. Hum, perfeito? Minhas duas amas, cães e música. Elagard vai ver e me tornar protégé de certeza. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda com alguma coisa? Isso é muito gruva de você para oferecer. Ah, mas eu estou fazendo tudo bem, obrigado. Assim que o Dunderhead estivesse por lá. Eu, na verdade, vou continuar, continuar. Encontre as cães dançadas. Só se você não se esqueça de aquele pequeno garoto, certo? Ele nunca teve uma ideia original na sua vida. Ah, a gente só pode olhar, tá? Isso é flash. A gente ainda pode interesse em pegar, meio que... Eu acho que isso aqui é pegar, né? Porque... Cadê a tradução? Não tem. Lembrando que eu estou gravando isso no mesmo dia que lançou, né? Que vocês, se nada der errado, estão vendo no mesmo dia também. Hey, what's up, what's up? Aqui para ver a melhor máquina que nunca se abriu a Redstoneia Shore. Algumas pessoas dizem que eu perco modestidade. Algumas pessoas não são tão grandes como eu. Eu... e algumas pessoas... eu... Dizem-me sobre essa máquina da sua. É muito grande. O poderoso Mechmaster 9 milion? É, é grande! É maior do que grande. É... imenso. É... não faz nada mais que grande? É, eu acho. Mas, mais importante, vai me dar um lugar como protégé Elagard. Mas... mas... por que eu te digo isso? Eu estou tentando se tornar o protégé Elagard durante a semana. E você está aqui, e você provavelmente está em cahoots com aquele disco estranho lá. Eu estou bem certeza que ele apenas gosta de torturar cães. Eu estou bem chatoso com aquele disco amigo de sua. O que você está dizendo sobre mim, hã? Ele é apenas jealous. Eu não pensei que eu deveria ser o protégé Elagard. Que eu vou começar a problemas aqui, né? Obviamente. Hey, ha! Essa é uma razão rival. É nada de meu negócio. O que você está dizendo sobre isso? Só não escuta para nada que ele diz. O que você está dizendo sobre isso? O que você acha que você está fazendo lá, amigo? Isso é um dos componentes principais da minha Lava Disco Bovina. Foi mal. Tá. Eu fiquei com medo de tirar aquilo ali, essa lava cair e ferrar tudo aqui, né? Caraca, o que mais a gente pode interagir? Vamos para cá. Ah, a gente já está para cá, né? Consegui mandar para cá? Tá. Não, porra aí. Eu não consigo falar com ele de novo. Dá para a gente andar para esse lado aqui. Caraca, o que a gente pode fazer? Ah, a gente pode usar as coisas Mas como é que eu vou usar as coisas? Acho que não é isso não Ah, tem mais coisa pra achei aqui Falar Você tem um repetidor? Porque autocultivo é melhor, preciso ver a Eligard Você tem um repetidor? Desculpa, já usou todas as minhas Eu tenho algumas torches de redstone Ah Ah, deve estar no baú, né? Ah, é verdade Beleza Eu realmente preciso ver a Eligard Oh, entendi Estou tentando provar o quanto você quer o lugar como seu protege Então eu vou ser intimidada Ah, bem, não funciona Eu só vou ir, menino Se você precisa de uma maneira melhor para plantar sugarcane Você sabe onde olhar Ei, obrigado por cuidar daquele trabalho de caulancho de caulancho de caulancho lá Eu posso fazer isso Redstone repeater Redstone repeater Redstone repeater E caraca, não sei como é que é não Tá Uma tocha aqui Uma tocha aqui Redstone Para mim eu tinha duas pedras Porque o personagem só segurou duas, né? Aham Abemos repetidor Abemos repetidor Anda, anda É bem estranho andar com isso por aqui Então Acho que vou ficando com esse primeiro episódio por aqui Já deu para mostrar o comecinho do segundo capítulo Cara, eu fiquei muito feliz Sinceramente, cara Quando Eu fiquei muito feliz de descobrir que eu já Assim que lançar Eu já tenho todos os episódios, né? Só esperar eles lançarem, né? Não vou precisar pagar porque Ia ser difícil Mas, enfim Eu vou ficar por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário Se inscreva no canal caso você não seja inscrito Se você não viu a primeira série Quiser ver Quais escolhas me acarretaram até aqui Tem a playlist do primeiro episódio na descrição Vai aparecer na tela também Nesse izinho da direita Que é onde eu coloco as minhas playlists Então você pode assistir a playlist do primeiro episódio Eu vou separar as playlists em episódios Beleza? E a gente já fica por aqui É muito importante você deixar seu like Se possível, compartilha esse vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau